A pista de atletismo da Universidade Federal de Goiás é a 15ª a integrar a rede nacional de treinamento que está sendo estruturada pelo governo federal em todo o país. O local contou com investimento de 8,6 milhões de reais do Ministério do Esporte para as obras de reforma. Eu tenho vontade de ir para o Mundial. A minha sorte é ir para as Olimpíadas. Essa pista para a Federação Goiânia de Atletismo e para a Comunidade Atlética do Goiás tem uma importância que a gente dificilmente é capaz de mensurar. As grandes competições são realizadas nesse piso. Se ele já treinar nesse piso, ele já vai estar adaptado para o piso e vai ter uma performance provavelmente melhor na hora das competições. Ele vai estar adaptado para isso. No treinamento, a gente percebe que esse piso, por ser emborrachado, ele tem a capacidade de acumular energia elástica e transmitir essa energia de volta para o atleta. Nossa expectativa é que nós iremos receber em torno de 200 a 300 estudantes por semestre em projetos de formação de atletismo e em eventos de competição de atletismo aqui na pista. A gente consegue mostrar para eles como é o atletismo, coisa que a gente não conseguia fazer antes com a estrutura que a gente tinha. Tem interesse maior na formação de profissionais direcionados à prática do atletismo, a formar atletas. Então, a gente tem quem possa estar trabalhando futuramente com o atletismo, coisa que a gente não tinha esse interesse antes dessa pista. Nós queremos levar isso para todo o Brasil e as universidades são parceiras, porque elas nos permitem não só a concretização da obra, mas a manutenção, a gestão deles. E a Universidade Federal aqui de Goiás é um exemplo de gestão, tem demonstrado capacidade aí e tem sido fundamental para que a gente estabeleça aí no país a massificação da prática esportiva. A satisfação de trabalhar com essas crianças não é só o alto rendimento, é a parte social que o projeto faz também. Significa uma possibilidade de prática esportiva de uma maneira geral para a comunidade interna, externa. É um marco. Nós temos a Faculdade de Educação Física antes dessa pista e depois dessa pista. A gente tem a esperança e a certeza de que a gente vai fazer uma parceria com a universidade e a gente vai produzir aqui novos campeões. A gente tem a esperança e a gente vai fazer uma parceria com a universidade e a gente vai fazer uma parceria com a universidade e a gente vai fazer uma parceria com a universidade.